Olá. Eu tô pirando. Eu já não sei mais o que é real. Eu sou uma toalha de mesa assombrada. Ah, canção de Minara Assustadora, não. Obrigado, papai. Você iria cascudo? Como eu vim parar aqui? Eu acho que eu não quero entrar. A data desse jornal é de 60 anos no futuro. Eu não posso ver. Eu tenho medo de olhar. Por favor, não. Posso ajudar, meu jovem? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo, Molusco. Se quiser comprar limonada preta, vai ter que ir pro fim da fila. É isso aí. Espere a sua vez como todo mundo. Mas o quê? Limonada preta? Você tá vendendo isso como refresco? Qual é? Qual é? Sem fura fila. A gente tá aqui esperando o dia todo. Quer dizer que vocês estão bebendo isso aí? Beleza, mas cadê a limonada preta? Mas é claro. Saindo agora. Não se preocupem, vou fazer mais. Só preciso me recuperar um pouquinho. Qual é, amigo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom, então faz a minha limonada preta urgente! Será que alguém pode me assustar? Eu vou fazer melhor do que isso, Lula! É! Ah! 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 Lomonada preta! Então uma limonada preta é isso? Ah! Ah! Bom, quadros podem se tornar muito mais valiosos quando o artista não está mais entre nós. Sabe, fora de circulação. Fora de circulação é... Ei, saíro, fomento. Ah, espera, porque eu preciso de um foguete. Para onde é essa entrega? Marte. Ah, Marte. Bom, Marte. Tchau, moleque. Entrega do Siricascudo. Todo esse vermelho. Tão espalhafatoso. Esse lixo precisa do toque de um artista. Agora que o Lula Molusco definitivamente 100% se foi de vez, que pena, o que você acha dessas pinturas? Bom, é claro que são horríveis. Mas se o auto-intitulado artista está mesmo fora de circulação, então talvez valham alguma coisa. É mesmo? É tão complicado. Essas são lágrimas de alegria. Mas também de tristeza, pelo meu bom amigo Lula Molusco. Onde quer que ele esteja. Ele está logo ali, seu serigueijo. Fica aqui e olho nos meus investimentos. Bom, isso foi horrível. Eu fiz tudo o que pude para te afastar daqui com segurança. Mas agora você está mexendo com o meu dinheiro. Corre, Lula Molusco, corre! Ei, que tal um pouco de apoio aqui? Corre, seu serigueijo, corre! Um pouco mais devagar que o Lula Molusco. Três horas depois... É o seu melhor amigo, Bob Esponja. Sai de cima de mim! Eu nunca vou sair de cima de você. Não, até estar seguro. Eu nunca vou estar seguro. Não, até meus quadros desaparecerem. Não, Lula Molusco, você não pode primar o mundo de suas obras. Verdade, mas é melhor do que privar o mundo de mim. Vai logo, Lula Molusco. Destrói os quadros antes que seu serigueijo volte. Eu, eu não consigo. Eles são simplesmente magníficos. Ei, 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 se afasta dos meus quadros. Oh, sinto muito, quadros, mas são vocês ou eu? Sim, isso, sim, isso é arte de verdade. Que? Sério? Tão visceral, tão perigosa. Sente a minha arte. Deixe meus quadros em paz, seu monstro! Não! Essa foi a performance de arte mais emocionante que eu já vi. É mesmo? Então deve valer milhões? Vai na minha frente! Seu serigueijo Lula Molusco, acho que não deve eu fazer isso. Não seja tão provinciano, pobre esponja. Para de tentar censurar nosso dinheiro, quer dizer, nossa arte. Bravo! 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 Rapaz? Então... Quanto vai me dar por tudo isso? Nota! Performance de arte tem a ver com o momento. Não dá pra pôr um preço nisso. O quê? Espera! Volta aqui, seu picareta! Seu serigueijo Lula Molusco! E foi assim que eu adquiri essa obra-prima. E então qual é o prognóstico, doutor? O seu amigo tem um problema conhecido em termos médicos como a cabeça ficou tanta nítis. Mas não se preocupem. Ele deve se recuperar com o tempo. No entanto, não pode dar mais pancadas com a cabeça ou pode ficar assim... permanentemente. Cuidem bem dele como se ele fosse o seu próprio bebezinho. E ele logo vai ficar bom. Ei, Lulinha! Pronto pra se divertir? O piu! Lulinha! Sua papinha está pronta! Cadê nosso pequeno milagre? Patrick, como ousa! Pronto, pronto! Meu bebezinho! É pra gente proteger a cabeça dele, lembra? Muito bem, Lulinha! Fiz o seu prato predileto. Crio ao molho tártaro e alga vinagrete. Vamos lá. Abra a boquinha. O que é isso, amiguinho? Você tem que comer pra crescer e ficar bem ranzinza. Olha o aviãozinho descendo no aeroporto. Viu, Patrick? Às vezes tem que ser mais esperto que o bebê. Cuidar de um bebê dá muito trabalho. Tem razão. Eu tô exausto. Patrick, tenho que trabalhar. Você pode segurar o Lulú. Ai, parece que estamos sozinhos, amiguinho. Homem esponja, Lulá Molusco chega de enrolar pros seus postos depressa. Seu serigueijo, Lulá Molusco tá sem condições pra trabalhar. O pobrezinho tá com a cabeça de um bebê. Eu não quero saber se ele tem miolos e algas. Ele precisa ir pra caixa registradora. Temos clientes aí implorando pra me darem o dinheiro deles. Nada de mais. Pro trabalho os dois. Está ajeitado no seu posto de trabalho. Você vai ver que tá pronto pro serviço, afinal. Vamos tornar isso oficial? Ah, mas que bobagem. O Lulinha precisa de um cadeirão. E fita adesiva. Oh, Lulinha, que orgulho de você. Ainda ontem babava em cima de mim. E olha só agora. Trabalhando e sentado em cadeira de gente grande. Muito bem. Já chegam os dois. Hora de servir os clientes. Lembre-se, amigo. Estou bem atrás de você. Afinal, o que está acontecendo? Lula, Molusco. Cadê a sua educação? Tenha cuidado com a cabeça dele. Cuidado com a cabeça dele? Por que não olha a fralda dele? E providencia a troca. Tá bom, senhor? Sim, senhor. Estamos comendo aqui. Desculpe. Oh, estou tentando andar aqui. Desculpe. Ei, eu ia pegar o ketchup aqui. Desculpe. Legal, Lulinha. Não se mexa. Oh, meu pai. Você ficou maluco por acaso? Não pode trocar esse bebê na frente dos clientes. Vai lá atrás onde a comida é preparada. Vai! Morre! Lula, Molusco. Lula, Molusco. O que é isso? Onde estou? O que é que está acontecendo? Lula, Molusco. Você voltou ao seu estado de adulto. É claro que eu sou adulto. Por que não seria? Estou usando fralda? Está. Ela está cheia. Desculpe, Lula, Molusco. Eu ia te trocar, mas fui interrompida. Cara, nem mais uma palavra a respeito disso. Nunca mais. Crianças, crescem tão depressa. Essa é a parada do Boulevard Coral. Obrigado por viajar com seu motorista contente. E tenham um ótimo dia. Lula, Molusco! Não! Você! Eu sempre sonhei que um dia ia entrar num ônibus e ver você dirigindo. Por que eu estou nesse sonho? Lula, Molusco. Você está em todos os meus sonhos. Me solte e pague a tarifa. E é melhor você ter um... Tudo exatamente trocadinho. Já chega de centavos. Lula, Molusco. Lula, Molusco. Lula, Molusco. Lula, Molusco. Lula, Molusco. O quê? Estou te ajudando a dirigir. Danada. Hora de mudar de faixa. É melhor usar minha seta. Creme Dental Dentinho. Bob Esponja, onde você vai descer pra eu te levar lá agora? Eu não vou descer. Hoje é o meu dia de andar de ônibus. O dia em que eu pego um ônibus e passo o dia todo nele. Eu só consigo pensar numa coisa que pode ser pior que isso. É isso mesmo! Oi? Desce, eu escapei. Essa foi por pouco. Foi mesmo. Quase que eu não pego ônibus. Patrick! Nós dois estamos no mesmo ônibus no dia de andar de ônibus à toa. Quais são as chances disso acontecer? Quais são as chances? Deixei o dinheiro do ônibus em algum lugar. Um! Aqui! Eu acho que eu deixei minha carteira na minha outra carteira. Não esquenta, amigão. Eu tenho trocadinho. Um. Dois. Três. Malarinha. Seus desordelos! Dois! 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 E agora, Bob Esponja tentará pegar seu parceiro voador, Patrick, enquanto balança no trapézio assustador. Dois! 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 Senhora, tira essa coisa horrorosa do seu colo. Eu não vou fazer nada disso. Ele é meu animalzinho de apoio emocional. Sabe-no! Bebe. Aaaaauuu! Baaaau! Baaaau, baaaau! Aaaaau! Já chega! Eu vou colocar vocês pra fora agora mesmo! Cadê aquele cabeça-oca-rosa? Ele tá no banheiro. Isso aqui não é banheiro. É a saída de emergência. O papel higiênico acabou. Quem tá dirigido? É, sou eu, é claro. Fim da estrada. O ônibus do Siri Cascudo vem no horário. Um hambúrguer de Siri, por favor. Um hambúrguer de Siri? Sim, senhor! Um hambúrguer de Siri! Um hambúrguer de Siri! É pra já! Saudações. Eu sou o Lula Molusco Tentáculos, o apresentador de Papo com o Lula Molusco. Hoje, em Papo com o Lula Molusco, discutiremos algo do meu interesse. Artistas subestimados como eu mesmo. O Lula Molusco tá na TV! Lula Molusco, você tá na TV! É, Lula Molusco, vem ver! Eu sei que estou na TV. Está vendo a câmera? Você também está na TV! É, sim! Oh, bom. Como eu ia dizendo? Hoje, em Papo com o Lula Molusco, nós discutiremos. Aí eu corri pra contar pro Lula Molusco que ele estava na TV e ele me disse que eu estava na TV e agora você tá na TV. Eu tô na TV! Isso não está acontecendo. Eu não tô na TV! Bob Esponja, eu fui pra casa e liguei a TV, mas... Eu não tava na TV! Por que você mentiu pra mim, Bob Esponja? Por quê? Patrick, o quanto você é bobo? Isso varia. Se quer mesmo aparecer na TV, tem que estar na frente daquela câmera. Oh, eu entendi! Oi, gente da TV! Minha boca tá na televisão! Que coisa nojenta! Bob Esponja, você tem que experimentar! Patrick, Bob Esponja, larguem já esta câmera! Querem ir embora daqui? Duvido. Se gosta tanto da câmera, por que não fica sendo o cameraman? Ser o cameraman? Significa que você vai captar todas as belas imagens. Tá certo! Deixa eu fazer uma coisa também, por favor! Tá, você vai ser um carregado do som. Que emoção! Bobocas! Hoje vamos falar sobre... Por que a câmera não está em mim? Não! Eu estou falando! Eu estou aqui! Hoje, em Papo com Lula Molusco, vamos discutir os artistas subestimados... Patrick, estou aqui embaixo! Como eu ia dizendo, hoje nós vamos... Hoje... Pra ciminha, pra baixinho! Pra ciminha, pra baixinho! Muito bem. Eu ia contar pra vocês sobre o meu fabuloso... É pesado! Obrigado! Paz cócegas! Eu quero fazer xixi! O Lula Molusco tem um programa na TV! Você tem que segurar isso, Patrick! Bom, se não houver mais interrupções... Coma no Siricascudo! Lardo hambúrguer de siri original! E lembre-se, trocamos o óleo mensalmente! Para! Siricascudo, Siricascudo... Não queremos apenas você... O seu dinheiro também! Minha nossa! Eu sei dançar melhor que ele! Papai, eu vou pegar sua carteira emprestada! Mas que dança! Que coisa ridícula! Eles têm que fazer os meus passos de lida de torcida! Cheguei! Ah, qual é? Eu posso causar mais danos colaterais do que isso! Karen, onde você pôs o meu raio destruidor? Vai, Timmy, vai! Vai, Timmy, vai! Vai, Timmy, vai! Minha mergulha tá molhada! Luta, Timmy, luta! Luta, Timmy, luta! Luta, Timmy, luta! Coma no balde de lixo ou sofra! Siricascudo, Siricascudo! Coma no Siricascudo! Não, meu programa! Oi, Sr. Tentáculos! Sou o Frederic Nittipic, o mundialmente famoso crítico de arte. Essa obra é sua, eu imagino. Com certeza! Essa peça representa o meu esforço para revelar o meu gênio para este mundo sem cultura. Testemunho! O Vênus de Lula Molusco! Assombroso, não é? A minha opinião a respeito é... Tenho que confiscar a sua boina. O quê? Você não pode fazer isso! Desculpe, mas estou procurando um verdadeiro artista. Um artista, hã? O quê? Espera, volta aqui! Não me julgue! Puxa, pelo feijão com guacamole é tão... É tão... Primitivo! E ingênuo! Você é um gênio! Isso é bom? Eu te dou 500 pratas, por isso... E essa boina? Ei! Você é o mestre artista, meu amigo. Não pode dar para aquele bobalhão um chapéu de artista! Quem é o crítico aqui? Uau! Você ouviu isso, Lula Molusco? O Patrick é um artista! Oh, pfff... Vender uma peça ruim não faz de ninguém um artista. Quantas peças ruins você vendeu, Lula Molusco? Bom, tipo... Bom, aposto que ele não vende mais nenhuma dessas bugigangas ridículas. Olá, notei seu chapéu. Você é artista? Com certeza! E tem aí alguma arte? Estou ansioso por criatividade. Tudo bem. Arte! Obrigado, moço. Toma aí 50 pratas. Aposto que ele não vende mais nenhum. Ted, onde conseguiu essa obra de arte? Com aquele gênio cor-de-rosa ali. Quero comprar uma. Eu também. Igualmente. Aposto! Opa, devíamos ter uma conversinha sobre seu problema com apostas. Na verdade, eu quero ir trabalhar hoje. Agora temos hambúrgueres de fina arte. Isso fica em 50 pratas. Puxa, é barato demais. E toma o seu hambúrguer. Mais um artístico, senhor Estrela. É um prazer conhecer você. Eu posso até imaginar. Aprendiz! Faz mais uma das minhas obras-primas, meu caro. Se você realmente der duro, um dia poderá se tornar um artista. Ai, sai da... Eu sei que... Eu acho que não. Precisa de mais brilho. Eu sei. Cansar água-viva. Fica-me esperando. Eu enganei aqueles dois. Ah, ah, ah. Uuuh. Ah, ah, ah. Uuuh. Ah, ah. Ah. É oi. Vai vir mais jovem. Acabá já foi. Higp. Ai, ai... Ai... É o Lula Molusco! Alô? Oi, Patrick. O Lula Molusco voltou e seus dois melhores amigos vão lhe dar as boas-vindas. Ah, que legal! Quem são eles? Nós! Vamos lá! Bem-vindo de volta, Lula Molusco! É, Feliz Natão! Vai ser o seu dia mais especial de todos! Segura firme com a sua mão! Segura firme com a sua mão! Segura firme com a sua mão! Agora sim! Tem uma dando sopa ali! Prontos? Já! Vai, Lula Molusco! 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 Rápido, rápido! Vai, Lula Molusco! Eu acho melhor mostrar pra ele como é que se faz! Ah! Vai, Lula Molusco! Tá lá, Lula Molusco! É! Não, não, não! Não! Ui, ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Olha só, unhello-molusco e saí! Eu vou levar vocês aqui! , muito bom! Esse cara é bom! Ele é tão espontâneo! É isso aí, Lula Molusco! Pega ela! Viu que você tava perdendo? É isso aí, Lula Molusco! É isso aí, Lula Molusco! Lula Molusco, se arrede! É isso aí, Lula Molusco! Se arrede! É isso aí, Lula Molusco! É isso aí, Lula Molusco! Vai, Lula Molusco! Vai, Lula Molusco! É o melhor dia mais especial de todos, não é? Oi, Lula Molusco, e como foi o seu... Dia mais especial de todos? Sempre vai haver o amanhã! Oi, Lula Molusco, já terminou seus afazeres? Não, ainda não! É, acabei de me lembrar! Preciso de troco ou preço de dólar! E você quer quatro de vinte e cinco? Ou dez de dez? Ou vinte de cinco? Ou cem de um centavo? Ou uma de vinte e cinco? Três de dez? Sete de cinco e dez centavos? Ou se você me der uma nota de cinco, suas opções... Tudo bem! Tchauzinho! Que beleza! Meu dia de folga! Sem preocupações! Só descanso! Eu sou o chefe! Eu mereço isto! Tudo vai ficar bem! Não vai ter nenhum cliente mesmo hoje! E ele vai ficar lá em pé, entediado! Oh, Bob Esponja! Entediado! Tô entediado! Bob Esponja! Você terminou... Não! E agora chega! Agora chega! Não importa quais fantasias doentes me venham à mente! Eu não vou voltar para aquele restaurante! Você terminou seus afazeres? Você terminou seus afazeres? Você terminou seus afazeres? Não! Eu não terminei meus afazeres e nunca vou terminar! Então para de me perguntar! Eu sei o que você está querendo! Me forçando a voltar cada vez que você apronta aqui! Mas eu não fiz nada! Pode ser que não tenha aprontado ainda! Mas vai fazer isso! Vai sim! E quando eu fizer, eu estarei aqui! Eu estarei aqui! Viu? Que o dia de folga do Lula... Comece! O que foi? É o Bob Esponja? Está me espiando! Para ver se eu estou cuidando dos meus afazeres! Mas ele deixou o seu posto! E finalmente eu peguei aprontando! Eu te peguei, Bob! Galho? Aqui está o bato de borracha que o seu sirigueixo me encomendou! Te peguei agora! Espera até o seu sirigueixo descobrir o que você é! Um banheiro! Está se perdendo, Lula Molusco! Calma! Se eu deixar que isto me pegue de novo, eu vou acabar correndo para o siricascudo, entrando por aquela porta toda, até chegar naquela dor de cabeça amarela do Bob Esponja! E ele vai dizer... Oi, Lula Molusco! Você já terminou seus afazeres? Eu sei que você está aqui! Ele está voltando para o siricascudo! Eu vou chegar a diger ele! Agora eu te pego, Bob Esponja! Ei, isso! Alguma roupa aí? A verdade será revelada! Vai nessa, Lula Molusco! Muito bem, seu sirigueijo! Descanse bastante e se as coisas não correrem bem, volte aqui! Obrigado, doutor! Bob Esponja! Não vai ganhar de mim! Agora eu te peguei! Você não achava que eu sabia que você era um galho perto da minha janela! Ou a privada do meu banheiro! E aí, você estava na minha banheira! E, e, e... Ai, eu... Ai, você... Ai, eu... Ai, você... Você entrou pelo ralo e chegou antes de mim no siricascudo! Quer dizer que você já... Sim, Bob Esponja! Agora eu já terminei os meus afazeres! Eu acho que quero meu lugar na caixa registradora de volta! Eu quero mesmo! Então você vai querer vestir isso! Ei, Lula Molusco! Quer saber? Olha só! Esquecemos de virar a placa de fechado para aberto! Poderíamos ter tirado o dia todo de folga! Ah! 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 Tchau.